3 estágios de iluminação vem com interruptor 110 220 pivote vamos ver como é que funciona esse aqui é o branco frio se eu der mais um toque vai para o branco morno e esse outro estágio aqui é o branco quente você pode usar três estágios da forma que você achar melhor isso aqui foi só uma pequena dica para você saber como é que funciona que a maioria das vezes você quer comprar esse produto e não sabe realmente como é que funciona não tem uma dica legal 110 220 vem com interruptor três estágios tem que ficar assim dos dois lados fácil prático de tirar e colocar na base ela vai chegar assim para você a base é assim se eu colocar desse lado vai ficar do mesmo jeito se eu retirar e girar o lado também vai ficar com a mesma qualidade uma linda luminária 3d para você presentear quem você mais ama gostou desse produto é só acessar o link aí abaixo que abaixa esse vídeo vai estar dentro da nossa loja você vai encontrar esse tipo de iluminação uma variedade de iluminação e eletrônico maioria das vezes o vendedor às vezes deixa essa película e às vezes você acha que ela é assim ó vem só de um lado só você vai aqui ó vai vir com a unha e vai tirar só desencaixar aqui da base ó como é que ela vai chegar para você você vem aqui ó e retira essa película ela é só de um lado só não serve de nada chegou assim ó um papelzinho atrás diferente é apelido você tem de arrancar que às vezes o vendedor esquece de tirar e é só de um lado só branco frio branco morno e branco tempo valeu até o próximo vídeo